Família, a parada é o seguinte, não tem como ficar quieto diante de tudo que tá acontecendo, não tem como. Cara, a Globo tá passando uma imagem totalmente diferente do que realmente tá acontecendo no Brasil pra fora do país. Eu que tô fora do país, eu tô vendo. E tem seguidores meus que tá lá em Portugal me mandando mensagem apavorado com o que acabaram de botar na televisão, falando que Bolsonaro tá excluindo contas do Instagram, contas que tão indo contra ele. E, mano, isso é mentira. Ontem, o André Valadão perdendo conta, eu tô recebendo várias notificações falando que eu vou perder minha conta. E, mano, eu não vou ficar quieto, se perder, dane-se. O negócio é que, mano, tá ridículo, tá ridículo. Segue o vídeo aí que um seguidor me mandou. Jair Bolsonaro já bloqueou mais de 170 contas nas redes sociais, a maioria de jornalistas e congressistas. Os dados foram apresentados hoje pela Human Rights Watch, em comunicado com a organização não-coronamental, a que usou o presidente brasileiro de violar a liberdade de expressão, a livre participação em debates públicos e de impedir o acesso à informação. A maioria dos casos acontece no Twitter, mas é provável que o número de utilizadores bloqueados seja superior. Jair Bolsonaro utiliza as redes sociais como forma de comunicação pública e tem silenciado de forma constante que amplifica pelo menos seis casos que estão em... A única coisa que eu te peço é salva esse vídeo, compartilha, mas não deixem de salvar, porque a qualquer momento ele pode ser excluído ou minha conta ser excluída.